Olá pessoal, vamos desembalar sua fechadura de reconhecimento facial da MFR. Ela vem com o manual, as duas tags mais as duas chaves físicas, parafusos e eixos de diversos tamanhos para você colocar de modo que se adapte melhor a sua porta, ou qualquer que seja a sua espessura, de 35mm a 110mm. Você pode cortar o eixo ou colocar do jeito que você ache melhor, que se adapte melhor a sua porta. Aqui dentro, na parte interna, nós temos o mecanismo interno dela. O mecanismo interno, além da lingueta, com as quatro trancas. Vem um acabamento para ser colocado na parte interior do seu marco, da sua porta, mais o acabamento também, que vai ficar bem bonito. Nós temos agora as fechaduras propriamente dito. A parte interna dela. A parte interna. Com o cabo que vai sair da alimentação das pilhas para a parte externa. Aqui a sua chave de privacidade, caso queira utilizá-la, você também pode cortá-la de acordo com o tamanho e a espessura da sua porta. Caso queira utilizá-la, caso não queira, é só deixá-la recolhida. E aqui nós temos a parte externa. Linda, né? Muito bonita essa fechadura. Onde tem a câmera, os sensores e o de infravermelho. E onde a tela dela é totalmente touchscreen. Vocês podem ver. Aqui na parte de trás, também o cabo para ligar com a outra parte que eu já mostrei. E muito importante, vocês devem observar a posição da setinha aqui. Se essa posição inicial não for respeitada, ela não vai funcionar direito. E você vai ter que abrir e corrigir ela. Então, a setinha sempre deve estar apontada na direção da maçaneta. Ok? Então, essa gente é a sua fechadura de reconhecimento facial. Tendo qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tendo qualquer dúvida, nós estamos à disposição.